A venda o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Legenda por Sônia Ruberti Ata da 76, como é que é? Ata da 76ª sessão ordinária, em 24 de setembro de 2015, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Carlo Caiado, primeiro vice-presidente Renato Moura, segundo vice-presidente, Laura Carneiro, segundo secretário, Edson Zanatta, e professor Rogério Rocal, ambos a convite. Às 14h, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, César Maia, Sebastião Ferraz, Edson Zanatta e professor Rogério Rocal, sete. Assumo a presidência, senhor vereador, professor Rogério Rocal, e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador, Renato Cinco, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h22. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Os reboques e as multas em Jacarepaguá estão se tornando um problema muito sério para comerciantes e para os clientes lá do bairro. Nós temos recebido inúmeras reclamações, através de cartas, através de Facebook, através de contato pessoal com o nosso gabinete itinerante, através de telefonemas, não só, repito, dos comerciantes, como também dos clientes. Eu vou, para ratificar isso que acabo de dizer, ler para os senhores um e-mail que recebi de uma das comerciantes lá do Valquírio. Esse problema aqui, eu vou ler para o Valquírio, também acontece na Praça Seca, também acontece na Taquara, no Tanque e na Freguesia. Todo o bairro está realmente sofrendo muito com essa questão dos reboques e das multas. Passo a leitura do e-mail da comerciante, cujo nome eu vou omitir. Sou comerciante do Valquírio. Vou ler como ela escreveu. Sou comerciante do Valquírio e, como eu, todo o comércio vem pagando um alto preço por não ter lugar para estacionar e ser vítima do reboque diariamente. Desde outubro do ano passado, claro que além da crise que é grande com o nosso governo, temos sido punidos por não ter onde os clientes estacionarem. Eu repito, estou lendo, ipsis literis. Por várias vezes o cliente vai fazer algo no comércio local, como uma unha, como comprar uma roupa e, quando volta, seu carro não se encontra. Aí a grande dúvida, foi roubado ou rebocado? O cliente não tem voltado e deixando, assim, de utilizar o comércio do Valquírio, onde teve uma queda nas vendas muito grande, pois o cliente já está de carro e, ao invés de vir para o comércio do Valquírio, que não tem onde estacionar, busca um shopping ou bairros mais próximos que tenham onde estacionar. O comerciante também sofre, pois vem trabalhar e tem que colocar seu veículo muito longe do local de seu trabalho, onde não tem iluminação e onde corremos risco constante de assaltos. Penso que, de forma organizada, poderia permitir o estacionamento dos veículos no Valquírio, pois, quando teve o interesse da Prefeitura, colocou guardadores e, onde não é permitido, se tornou permitido. Mas o povo ficou chateado e a Prefeitura tirou a maioria dos guardadores e colocou a placa de não estacionar. Estou lendo, ípsis literis. Gostaria da ajuda para poder fazer o comércio voltar a crescer, como vinha crescendo, mas que agora estacionou, e já estamos vendo que pode iniciar para regredir. No Natal do ano passado, e em outras datas festivas, ficamos espantados com o movimento. Os clientes estão com medo, pois não tem onde estacionar e, quando mesmo assim o faz, corre o risco, pode verificar com o comércio a quantidade de carros rebocados. Por favor, peço ajuda para voltar o movimento dos clientes, pois está difícil, não só com a crise, mas também com a falta de local para parar o automóvel. Desde já agradeço a atenção e aguardo o seu contato. Então, esse pânico que existe entre os motoristas e entre os clientes é uma coisa que está muito séria. A prefeitura, se por um lado, a gente entende que tem que haver a ordem para estacionar nos lugares devidos, isso aí ninguém discute, ninguém é contra a ordem. Mas essa ordem tem que ser de tal maneira que haja um equilíbrio nos interesses. A ordem, mas também organizar, disciplinar, uma maneira para que os próprios proprietários dos estabelecimentos possam colocar os seus veículos em segurança e, principalmente, os clientes possam comprar nessas lojas comerciais. Quer dizer, ela aqui, a reclamante, cita que compreende que há uma crise no Brasil, os comerciantes, os empresários em geral estão sofrendo com essa crise. Mas, indubitavelmente, quando a gente cria normas ou situações punitivas para aprofundar essa questão, não há como os empresários garantirem emprego e renda. Então, em nome dos clientes, claro, que são a maioria, dos empresários e até pequenos empresários comerciantes, eu venho pedir ao secretário de Ordem Pública e às demais autoridades envolvidas no processo que estudem viabilizar a questão do estacionar. Como estacionar próximo dessas áreas, que não são áreas conflituosas, não há grande circulação de automóvel. Há casos, inclusive, de academias de ginástica que não têm estacionamento e, quando foi dado ao vará, não tinha. Não tem, mas, se foi dado ao vará, elas estão autorizadas a funcionar. E, a qualquer hora, às vezes, até no domingo, feriado, as pessoas não podem frequentar essas academias, não podem visitar seus parentes, porque a repressão é muito grande. Então, em nome da população de Jacarepaguá, repito, e dos comerciantes, eu peço isso à Prefeitura para viabilizar a manutenção do comércio local. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, No dia de ontem, no ex-blog, eu abri com uma nota explicando por que o nosso governador Pesão e o nosso prefeito Eduardo Paes, que eles estão tão entusiasmados em apoiar Dilma. Eles não têm alternativa, porque eles dependem, o governo do Estado quebrado, a Prefeitura com série de intervenções que dependem de recursos federais. Eles não têm alternativa, a não ser demonstrar todo o seu calor, todo o seu ímpeto, toda a sua emoção, no apoio a Dilma. E se a Dilma não agregar aquilo que eles precisam, o Estado que está quebrado, afunda de uma vez. E a Prefeitura não completa coisas que está fazendo, com dificuldade de completar. Então, a minha nota foi basicamente essa, mostrando que o apoio do PMDB do Rio, a Dilma é compulsório, tem que fazer o apoio, porque senão mal completa o governo. Hoje, senhor presidente, na Folha de São Paulo, já comentei isso aqui outra vez, se explica uma dessas razões. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, Caixa Econômica Federal, empresta mais de R$ 1,5 bilhão para a área portuária do Rio. Agrega mais R$ 1,5 bilhão. R$ 1,5 bilhão. R$ 1,5 bilhão. R$ 1,5 bilhão. No fundo imobiliário que custeia a revitalização da zona portuária do Rio, um dos principais projetos urbanísticos na cidade. O depósito foi feito para compensar o ritmo de venda dos títulos imobiliários da região Sepax, que ficou abaixo da expectativa do banco e permitirá que o banco cumpra o cronograma de desembolso para as obras na região. O projeto inicial era que a Prefeitura negociasse os títulos diretamente no mercado, o que deixaria mais lenta a arrecadação para o projeto. A participação da Caixa, autorizada nos últimos dias do governo Lula, permitiu que as obras do Porto do Rio fossem aceleradas. O Fundo Imobiliário da Caixa comprou em 2011 todos os R$ 6,4 milhões de títulos que permitem a construção de edifícios com altura acima do permitido na região portuária, chamado CEPAC, Certificado de Potencial Adicional Construtivo. Na operação também passou a ter direito sobre todas as terras públicas na área. O banco pagou inicialmente R$ 3,5 bilhões com o recurso do Fundo de Garantia. Atenção, senhor presidente, atenção, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Mas se comprometeu a custear todas as obras e serviços da região por 15 anos R$ 8 bilhões. Nesse período, o fundo renegociaria os títulos e os terrenos para superar o custo total. Agora o prazo foi estendido para 25 anos. Mas para manter o cronograma de desembolso, o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço teve de fazer um novo repasse ao fundo em maio. As expectativas em relação à velocidade de desenvolvimento no Porto se frustraram. O ciclo do mercado imobiliário está muito diferente, disse Vitor Hugo Pinto, gerente nacional de fundos imobiliários da Caixa. O desembolso adicional para a Prefeitura, atenção, atenção Bruno Casuíro, muita atenção. O desembolso adicional para a Prefeitura está condicionado à aprovação do plano de habitação social da região até novembro. Até novembro. Apenas 9% dos títulos foram para o licenciamento de novos prédios até junho. O que indica que muitos ainda nem saíram do papel. Tudo isso tem um time de maturação mais longo. Não dá para forçar a barra do investimento, declarou o gerente da Caixa. Bem, sem esse bilhão e meio, o que nós teríamos é que as obras da área portuária não seriam concluídas. Ninguém quer que isso aconteça. Agora, desde que foi aprovado, lá atrás, no governo Lula, no final do governo Lula, aqueles primeiros bilhões para a área portuária, na ata da decisão do Conselho e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que já apresentei aqui, meses atrás, é muito clara. O aporte deste valor tem que ser análogo ao aporte que a Prefeitura deveria fazer na área de habitação social, de habitação popular, o que não foi feito. Agora, senhor presidente, agora ao pagar das luzes, agora em agosto, e acho que isso deveria até pedir urgência para votar, porque senão esse bilhão e meio não sai. O PL 1445, de 2015, prevê subsídios para aluguéis na zona portuária, para famílias enquadradas na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, e estudantes beneficiados pelo FIES, microempresário, etc., etc. Também autoriza o município a comprar imóveis para destinar a este programa de aluguel subsidiado. O critério da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, segundo pesquisa junto aos sites do governo federal, é de famílias com renda mensal de até R$ 6.500, o equivalente a aproximadamente oito salários mínimos. O projeto de lei, 1445, de 2015, ele é um projeto, vamos dizer, que faz promessa. Eu me comprometo a construir aquelas 10 mil moradias que saiu na imprensa, embora não esteja escrito em nenhum projeto de lei, elas seriam, pelo valor, a forma de compensar aquilo que a ata do Fundo de Garantia determinou quando foram aprovados os recursos para a revitalização da área portuária. O artigo 2º do projeto de lei número 1445, de 2015, ele diz assim, o programa tem como finalidade ofertar imóveis para aluguel a preços subsidiados para membros de famílias com renda familiar mensal de até o equivalente à faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, agentes culturais e sociais e micro e pequenos empresários que mantenham negócios populares e tradicionais nas condições e áreas de abrangência definidas por esta lei. O programa branjo, artigo 3º, os bairros do centro da saúde, da Gamboa, de Santo Cristo e da Lapa. Enfim, o vereador Tiago Ribeiro, ele constituiu uma comissão para tratar desses projetos, Morar Carioca, no seu nome que foi dado a esse conjunto de projetos. Mas esse ganha prioridade, porque tem um bilhão e meio aí na fila para entrar. O artigo 6º diz assim, Fica um município autorizado a destinar, adquirir ou alienar imóveis para atender necessidades de implementação do programa de locação social na forma dessa lei. Um pouco mais na frente, senhor presidente, no artigo 10º, ele diz assim, Os subsídios referidos no caput do artigo 8º poderão ser implementados da seguinte forma, desconto no preço do aluguel do imóvel pertencente ao município ou ao órgão gestor do programa. Repasse ao locatário social, repasse ao locador. Portanto, a aprovação desse projeto de lei número 1445, de 2015, é o que cria um compromisso, digamos assim, ninguém garante que essas 10 mil moradias que não estão no projeto de lei, estão na matéria que foi passada, no release que foi passado para a imprensa, de forma a que dê cobertura àquilo que foi exigido, aí sim exigido, pelo Conselho de Fundo de Garantia, para o recebimento dos bilhões para a área portuária. E agora, esse acréscimo de um bilhão e meio requer a aprovação do projeto de lei número 1445, de 2015. E a prazo, até novembro, enfim, infelizmente, do meu ponto de vista, eu não vou votar contra, não vou encaminhar contra, vou votar a favor, e o partido vai votar a favor. Mas vamos esclarecer que, na verdade, tudo aquilo que veio na origem da ata do Fundo de Garantia, nada daquilo ocorreu. Eram os pigões, edifícios de escritório, nada daquilo ocorreu. O que precisa gerar é algum tipo de documento que se apresente à Caixa Econômica Federal, ao Conselho do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, para não haver uma interrupção ruptura dos investimentos na área portuária. Era isso aí, Sr. Presidente, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura, que dispõe de dez minutos. Sr. Presidente, vereador Gosto, senhoras e senhores vereadores, assessores, imprensa, técnicos e funcionários da Casa, senhoras e senhores que ocupam as galerias, assumo a tribuna para tratar um assunto ligado às crianças e adolescentes. Mais uma vez, tem determinadas coisas que, apesar do tempo que nós militamos na política, ou, apesar do tempo que nós realizamos o nosso trabalho, que é o trabalho que fazemos, no meu caso, já há 40 anos, como médico, pediatra, tem muita gente que não imagina a alegria que dá determinadas situações que nós passamos. hoje, atendi no meu consultório pela manhã, vereador Gosto, quando eu cheguei, uma garotinha de 6 anos, virou tio Eduardo, ela foi até benevolente, que agora as crianças me chamam de vovô Eduardo, mas aí ela falou, tio Eduardo, aí veio, me abraçou, eu te amo, tio, isso, eu acho que as pessoas não imaginam a alegria que a gente tem, a felicidade que a gente fica, porque isso não acontece por acaso, isso é construído, dentro de uma relação médico-paciente, que com as crianças tem uma dificuldade, porque muitas crianças às vezes, no início, são muito desconfiadas, principalmente, quando você abre a boca com aquela espátula, até você construir essa relação, a coisa não é fácil, e quando acontece uma coisa como essa, e não é exceção, várias crianças já fazem isso, e agora, a relação com os adolescentes também, que é diferente, já é um outro jeito de você lidar, você tem que esconder o carrinho que você deixa em cima da mesa, a bonequinha, quando é uma menina de 12, 13 anos, um rapazinho de 12, 13 anos, um adolescente, e aí você tem que ter uma relação diferente, mas é uma construção difícil também, mas que dá uma alegria enorme quando nós vemos a forma como isso se consolida. E na política, você tendo uma oportunidade como essa, de exercer essa função que a gente tem agora, de poder mostrar para os eleitores um projeto de lei que felizmente teve a aprovação desta casa, teve a compreensão dos meus pares, e eu quero, inclusive, agradecer aos vereadores que votaram pela aprovação desse projeto e sei que muitos não estavam aqui porque estavam em seus gabinetes, mas esse projeto de lei número 1220 2015 também faz com que a gente fique muito satisfeito. Esse projeto, senhor presidente, institui palestras permanentes sobre noções de cidadania e política para os alunos do último ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino Público do Rio de Janeiro, com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade ao cidadão. Uma educação que não se limite a um sistema de trocas de conhecimentos científicos, como também cumpra sua principal função social, a formação de cidadãos com pleno conhecimento de seus deveres e capacitados a exercer todos os seus direitos. Acho bastante válido destacar a importância desta iniciativa e de sua aplicação. Torço para que a Prefeitura do Rio sancione e regulamente o mais breve possível este PL. São muitos os brasileiros adultos das mais diversas classes sociais e níveis escolares que não possuem noções de seus direitos e não sabem sequer como funciona a divisão dos poderes da República, senhor presidente. Neste final de semana, recebi um e-mail de uma médica bastante destacada em seu meio que confessou que até pouco tempo atrás não sabia exatamente essas diferenças, o que faz um vereador, não sabia como se faz essa divisão de tarefas de executivo e legislativo. Ela confessa desconhecer isso. Eu vou mais longe e eu desafio a imprensa a fazer um questionamento com as pessoas que estão se candidatando para o próximo pleito ao vereador se eles sabem o trabalho que eles vão executar. A gente assiste, eu acho que o nosso presidente em exercício já deve ter assistido isso, a falta de saber do que diz respeito ao vereador, ao deputado estadual, ao deputado federal, não sabem? Tenho certeza disso que muitos não sabem. E o texto, eu faço questão de dizer, o texto desse e-mail que chamou minha atenção diz o seguinte, confesso que só soube a diferença entre legislativo e executivo depois de adulta, assim como diferenciar a função de vereadores, prefeitos, deputados. Infelizmente, não tive esses ensinamentos na escola. Boas escolas, ela faz questão de referir. Por isso, considero esse projeto de lei essencial, saber sobre política e cidadania para poder cobrar dos nossos representantes. como disse, o projeto está aprovado. Ele torna obrigatória a oferta de palestras permanentes sobre noções de cidadania e política para alunos do último ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino público do Rio de Janeiro. isso visa dar condição para que as pessoas possam inclusive discutir com os seus colegas o que fazem, o que realmente faz um vereador e possa fazer essa diferenciação. Agora, proximamente, no dia em outubro, nós teremos aqui, e eu quero convidar a todos, uma plenária juvenil. são alunos, são alunos aí do ensino médio que estarão aqui sentados no local onde os vereadores ficam, no plenário, trazendo seus projetos que serão discutidos nas escolas e eles vão fazer a votação para ver se o projeto é aprovado ou não. Não é a primeira vez que nós fazemos esse trabalho, já o fizemos. e o sucesso é impressionante porque eles vêm, fazem a defesa dos seus projetos, o outro faz o contraditório, apresenta o contraditório e isso tem uma importância que as senhoras e os senhores nem podem imaginar. Por isso que eu gostaria de convidá-los para que no dia, eu perdão, eu disse dia 3 de outubro, eu disse que seria no mês de outubro, é no dia 3 de novembro, AIS é o horário nós vamos estar aqui juntos para dizer aquilo que é importante para o jovem. Eu estarei presente às 9 horas dia 3 de novembro quem puder estar aqui tenho certeza que verá um trabalho muito bom que não é um trabalho do vereador Eduardo Moura, é um trabalho de toda a casa, todos os vereadores participam disso de uma forma ou de outra. Assim, e eu retorno ao e-mail que eu estava, que eu referi aqui, assim como essa médica que eu não tenho autorização para dizer o nome, há muitos que desconhecem o que, essas diferenças que eu acabei de citar, não por falta de vontade, mas por falta de oportunidades. Neste sentido, vislumbro a grande importância que esta lei terá para os cariocas. estamos plantando a semente da democracia com a arma mais importante de todas, a educação. Não adianta falar em educação quando faltar três meses para a eleição, temos que trabalhar todo dia pela educação. Vamos trabalhar. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro que dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores presentes na casa, nos seus gabinetes, funcionários da casa, cidadãos presentes aqui na galeria, parabéns pela presença, sejam bem-vindos. Eu queria, senhor presidente, nesses minutos reservados aqui para a nossa participação, eu hoje queria falar de um assunto que é um assunto que eu gosto sempre de falar, que é a saúde, mas hoje vou poupar inicialmente, inicialmente vamos poupar a prefeitura do Rio. hoje o assunto que eu queria falar de saúde é a respeito das negociações que estão ocorrendo em Brasília dentro da reforma ministerial da maneira como o governo da presidente Dilma está encarando ou pelo menos está deixando chegar a público, como é que ela pretende fazer uma reforma ministerial. E para nós, profissionais mais antigos da área da saúde, para nós que tivemos sempre uma sensação, uma alegria de que tínhamos no Brasil um sistema de saúde que mais deveria evoluir que é o SUS. todos nós que temos tantas reclamações sobre o sistema de saúde brasileiro, mas que não podemos negar a importância desse sistema que foi completamente moldado, aprovado na Constituição de 1988. Esse modelo que atende aquilo que os planos de saúde não querem atender, custa muito caro. Um modelo que carrega nas suas costas o atendimento dos transplantes do câncer atende o que é pesado, atende a alta complexidade e a média complexidade. Um sistema de saúde que todos podem ter críticas, mas que nenhum tem a ousadia de dizer que ele não é o mais amplo, o mais complexo sistema de saúde do mundo e que precisa de correções. É verdade. Mas o que nos deixa realmente absolutamente descrentes eu não sou um parlamentar nunca, em momento algum nesses últimos tempos, tenho vindo aqui ao plenário quando vou discutir a política nacional, não tenho sido eu aqui um defensor em momento algum defendi o impeachment da presidente Dilma. Acho que não, que o caminho, acho que o PSDB está equivocado na maneira como está conduzindo o processo, o PSDB hoje esquece o que fez antes, mas a discussão não é o impeachment da presidente Dilma, que acho que não deveria, diante dos fatos até agora, que não era ainda o momento ou pelo menos possibilidade de isso acontecer nesse atual momento. Mas o que eu venho criticar duramente o governo federal e o governo de um partido que eu fiz parte, que é o PT, é a maneira como está sendo conduzida a reforma ministerial? Pois, senhores, a base aliada, principalmente PMDB, que hoje tem um comando do Congresso Nacional, tem os presidentes da Câmara e do Senado, a base aliada do governo é chamada para discutir a reforma ministerial e o governo federal resolve oferecer, e eu não posso deixar de usar uma palavra diferente de oferecer, o governo federal vem barganhar o ministério tirando aquilo que sempre tem sido uma conduta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem sido ocupado por profissionais de saúde que têm na cabeça a melhoria e a evolução do sistema único de saúde. tivemos o ministro Temporão que foi dessa maneira, tivemos um representante do PMDB num determinado momento, foi o ministro Saraiva Felipe, que era um ministro também comprometido com o sistema único de saúde. Temos agora o ministro Quioro, que muitas restrições existem a ele, mas o ministro que também tem a defesa do SUS. O que acontece é que a presidente Dilma resolveu oferecer ao PMDB o Ministério da Saúde. O que tem isso de mais? O PMDB é um partido que faz parte da base do governo, poderia ocupar, como já ocupam outros ministérios. Por que não a saúde? Como disseram já alguns dos elementos do PMDB, é um ministério bom, é um ministério com orçamento de 104 bilhões de reais, com muita capilaridade, com muitos cargos, muitos cargos para nomear em todo o país, em todos os lugares do Brasil, tem um pedaço do Ministério da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos uma grande quantidade de cargos, hospitais federais, institutos nacionais, tudo isso com cargos. Tudo isso para defender o SUS, será verdade? Aí é que vem o problema. Como vem se portando o PMDB nos governos onde ele é, o titular? o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, alguns outros estados brasileiros, onde o PMDB tem uma conduta que é muito parecida com a conduta lá no Congresso Nacional. O que que vem acontecendo sobre o comando do PMDB no Congresso Nacional? Primeiro lugar, primeiro lugar, através de uma emenda, através de uma emenda, plantada daquele tipo, emenda bacalhau, que aqui nessa casa é muito comum acontecer, um deputado federal do PMDB introduziu numa medida provisória um itemzinho pequeno, que era muito simples, esse item abria o mercado brasileiro da saúde para o capital estrangeiro. Um deputado federal do PMDB é o autor da emenda que foi aprovada pelo Congresso Nacional e libertou, abriu o mercado ao mercado estrangeiro, ao capital estrangeiro, tudo o que era possível na saúde. E quem é este deputado federal que fez uma emenda para avançar a privatização da saúde no Brasil? Nada mais do que aquele que está cotado para ser o próximo ministro da saúde, é o deputado do Manoel Júnior da Paraíba, que foi o autor de uma emenda para entregar a saúde brasileira ao capital estrangeiro. Como prêmio, como prêmio, a presidente Dilma vai oferecer o Ministério da Saúde, das políticas mais importantes que nós temos, juntamente com a educação, algo que se imaginava que fosse um desejo, que sempre foi um desejo do PT, a luta por um SUS melhor, e o que que nós estamos vendo? um quadro vergonhoso, uma barganha inaceitável, porque não é somente esse caso que aconteceu em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, é autor de um projeto de lei que ainda não foi votado, mas tenho certeza que será, que abre, obriga todos os patrões, todos os empresários, a comprar o plano de saúde de seus empregados, como ele não acredita, como ele não é um defensor do sistema único de saúde, ele acha que é importante garantir que o empresário compre um plano de saúde, serão milhares de planos de saúde vendidos, o próprio deputado Eduardo Pasque sabe-se que na sua campanha eleitoral teve uma poupuda doação de campanha do Bradesco que fez com que ele recebesse, segundo informações do trabalho do professor Mário Schaefer lá de São Paulo, uma quantidade de recursos importantes e ele hoje é um dos principais defensores da saúde suplementar brasileira, mais do que isso ainda, tem mais coisas que o Congresso tem feito, mais outras medidas que o Congresso tem aberto cada vez mais as portas do Brasil, as portas da saúde brasileira para o mercado internacional, para privatizar de vez, essa saúde está sendo privatizada aos poucos, que aqui o Rio de Janeiro está privatizando com as OS, o município do Rio de Janeiro está privatizando com as OS, os laboratórios dos hospitais todos da cidade do estado estão todos privatizados pelas grandes empresas multinacionais que estão aqui para ganhar dinheiro com a saúde e tomar o lugar da saúde pública brasileira. Mas na hora que se apresenta um projeto, na hora que foi apresentado um projeto popular ao Congresso Nacional que cobrava todos nós sabemos do subfinanciamento do sistema brasileiro de saúde nós gastamos muito menos muito menos do que gasta o Reino Unido em saúde gastamos muito menos do que gasta a França em saúde gastamos muito menos do que gasta a Argentina em saúde gastamos muito menos do que gasta o Chile em saúde subfinanciamento claro e aí há uma proposta popular foi feita uma proposta popular com as assinaturas necessárias propondo que o orçamento da saúde fosse corrigido de uma maneira diferente que se desse 10% da receita corrente líquida como orçamento da saúde o que aconteceu com essa maioria de deputados federais que defendem o sistema privado de saúde evidentemente não aprovaram um projeto que aumenta o orçamento da saúde tenta combater o subfinanciamento da saúde então senhores nós estamos hoje entendendo que o governo federal da presidente Dilma o governo federal da presidente Dilma fez a sua opção na área da saúde brasileira para eles conforme está aí bem claro com a barganha de entrega para acalmar os seus aliados um ministério que tem muito carga e muito dinheiro o governo da presidente Dilma está dizendo que a saúde para eles é um bem de consumo não um bem público que a eles interessa abrir para o capital estrangeiro para o capital estrangeiro chegar aqui no Brasil e tomar conta de todos os serviços e passar a cobrar para que cada um dos senhores que acham que estão cobertos pelo plano de saúde entendam quanto vai custar isso nas costas de cada brasileiro lamentavelmente para encerrar senhor presidente vem uma notícia mais grave ainda além da entrega do ministério para essas instituições o governo federal anunciou ontem isso é uma matéria que está no jornal Estado de São Paulo que para o orçamento deste ano e para o orçamento do ano que vem o ministério da saúde esse que vai ser entregue para um outro partido não tem dinheiro para continuar bancando a farmácia popular esse local que hoje você entra e compra remédio para diabetes compra não que você recebe gratuitamente o remédio para diabetes que você recebe o remédio para hipertensão que você recebe uma série de remédios que foi uma grande propaganda política do governo que dizia exatamente isso pois bem o ministério da saúde devido a esse aperto financeiro a necessidade de pagar juros aos banqueiros internacionais a necessidade de botar dinheiro para fora de abrir isso para o capital estrangeiro o ministério avisa que não há dinheiro mais no orçamento para a continuação da farmácia popular e o ministério não vai bancar e vai fechar deixar apenas de um número que era aproximadamente mil farmácias que se convém no Brasil inteiro vai deixar apenas 200 farmácias porque não há recursos no orçamento para comprar remédios para as doenças mais simples da população remédios esses necessários para quem é hipertenso para quem é diabético e outros tipos de patologias e doenças é muito grave o cenário da saúde brasileira é sombrio e hoje eu fui obrigado a concordar com o ex-ministro José Serra um daqueles que está de olho em derrubar a presidente para tomar o lugar o ministro José Serra disse hoje ontem que as pessoas estão pensando que o difícil no Brasil vai ser consertar a economia que as pessoas não têm que o difícil no Brasil vai ser dar um jeito da saúde e olha que ele entende desse assunto tanto de economia e já foi ministro da saúde eu lamento profundamente e queria deixar aqui a minha mais veemente posição contrária a barganha política de entrega de um ministério da saúde para os seus aliados para que eles se acalmem e não queiram votar a favor do impeachment da presidente Dilma lamentavelmente a presidente Dilma e o PT são uma decepção na área de saúde no Brasil muito obrigado o próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhoras e senhores vereadores assessores imprensa técnicos e funcionários da casa senhoras e senhores que ocupam as galerias telespectadores da TV Câmara ocupo mais uma vez esta tribuna de forma diferente da que eu havia pensado no início pois eu falaria sobre um outro tema mas eu recebi um documento do Antônio Sá que eu fiquei muito feliz de poder dar ciência a todas as senhoras e os senhores que estão aqui inclusive eu quero parabenizar o secretário municipal de administração Marcelo Queiroz que trabalhou aqui conosco foi vereador e o fez com uma grandeza que nós temos que registrar sempre como muito positiva e agora na secretaria de administração não está fazendo diferente e o comunicado da secretaria municipal de administração diz o seguinte centro de valorização da vida assina convênio para atendimento a servidores municipais a secretaria municipal de administração por meio da coordenadoria de valorização do servidor assinou convênio com o centro beneficente vigília da amizade mais conhecido como centro de valorização da vida o CVV que realiza trabalho de sensibilização sobre a necessidade de valorizar a vida e prevenir o suicídio o serviço que funciona 24 horas poderá ser acionado via telefone 141 atenção o telefone para acionar o CVV é 141 por servidores ativos inativos e pensionistas da administração direta indireta do município bem como seus dependentes esta iniciativa faz parte do plano municipal de prevenção ao suicídio publicado em 6 de julho deste ano a lei número 5874 que prevê ações na cidadania perdão que prevê ações da cidade para acompanhar e tratar sintomas que possam levar ao suicídio dentro do calendário internacional setembro que é o mês de prevenção do suicídio simbolizado pela cor amarela inclusive eu abordei esse assunto aqui fazendo um discurso sobre isso para lembrar a data esclarecer os servidores sobre este problema que preocupa diversas famílias principalmente aquelas que tem pessoas com sintomas de depressão foi disponibilizado na página da SMA atenção também telefone é 141 e o site é www.rio.rj.gov.br barra SMA www.rio.rj.gov.br barra SMA tem um artigo escrito pelo doutor Eduardo Prachedes diretor gerente do setor de perícias médicas da prefeitura então eu não poderia deixar de falar sobre um assunto que é tão desvalorizado é impressionante às vezes quando eu faço palestras eu tenho a oportunidade de abordar esse assunto do suicídio eu vejo quantas pessoas que não tem um parente não tem um filho não tem uma mãe essas pessoas que não conhecem ninguém que tenha tentado suicídio pensam que é algo de menor importância pensam que é de de respeito a pessoas mais fracas suicídio é algo que pode ser tratado e eu já falei sobre isso aqui quem tem depressão e com tendência ao suicídio essa pessoa tem uma chance grande de não ter esse auto extermínio isso pode ocorrer se a pessoa for tratada então eu acho oportuníssimo o Antônio Sá ter feito chegar as mãos dos vereadores e eu vou guardar com muito carinho e dar passar para os meus assessores para que isso possa estar no meu site www.eduardomoura.com.br para que nós possamos ter isso no nosso site esse documento da prefeitura inclusive mais uma vez eu quero parabenizar ao nosso colega se é que é permitido pois eu considero ainda um colega que é o vereador Marcelo Queiroz agora secretário municipal de administração e queria registrar também ainda em relação a isso um documento um artigo que foi entregue pelo vereador César Maia que fala suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo e eu gostaria que chegasse até o vereador César Maia ele está aqui com o seu assessor o quanto eu fiquei impressionado como ele está atento a tudo que se passa aqui dentro do plenário e as vezes ele está ali e a pessoa nem imagina como o o vereador César Maia está atento as coisas que se passam aqui e tanto é que ele assistindo a meu discurso ele dias depois e não foi 3, 4 dias não 10, 15 dias depois ele me passou esse documento que repito diz suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo as pessoas simplesmente pensam que é um crime ter pensamentos suicidas e isso é uma outra vertente de pessoas que tem essa ideia distorcida em relação ao suicídio não deveria ser assim diz Lauren Ball uma mulher de 20 anos que já tentou se batar várias vezes 6 para ser preciso a mais recente tentativa foi no ano passado sei que foi muito difícil para minha família contou Ball ao programa de rádio New Beat da BBC ou BBC voltado para o público jovem Gab Dix sabia que sua única filha Izzy estava sofrendo com a chegada da adolescência é um outro caso mas não imaginou que o suicídio rondasse seus pensamentos acho que nunca vou conseguir superar isso conta a mãe da adolescente de 14 anos que em 2012 deu fim a própria vida numa cidade costeira do sul da Inglaterra não são casos ímpares esses que eu estou citando aqui no Brasil quem quiser ter acesso a meu discurso que foi feito sobre esse assunto no dia 8 de setembro basta procurar do site da Câmara que terá acesso a todo o texto desse discurso e que eu procure esmiuçar bastante o quanto é importante nós termos um olhar diferenciado em relação a essa doença depressão em relação às drogas adições de drogas lícitas e ilícitas e que podem levar ao suicídio eu finalizo destacando mais uma vez a importância de quebrarmos esse tabu e falarmos mais sobre o suicídio neste sentido destaco a lei número 5 8 7 4 de 2015 que versa justamente sobre esse assunto e que é de autoria e de qual eu perdão e de qual da qual eu sou qual autor e que cria o plano municipal de prevenção ao suicídio e que agora nós vemos a importância que teve a lei que tem a lei porque nós temos uma iniciativa do executivo da secretaria municipal de administração então basta informação e tratamento e aí nós podemos reduzir números alarmantes de suicídios vamos trabalhar para que isso ocorra muito obrigado o próximo morador inscrito é o nome vereador Babá que dispõe de 10 minutos senhores vereadores companheiros da tribuna primeiro para dizer que nós entraremos obrigado posteriormente no debate para defender os taxistas e proibir definitivamente essa situação da Uber nessa cidade mas depois nós entraremos nesse debate o que eu quero tratar aqui há alguns meses atrás eu subi esta tribuna para denunciar o prefeito de Macapá que naquele momento era do PSOL por atacar e judicializar uma greve de educação e de saúde do município inclusive para proibir que os servidores fossem para a frente da prefeitura ora veja eu inclusive viajei a Macapá para defender aqueles trabalhadores assim como eu estive numa batalha interna dentro do nosso partido do PSOL para colocar a companheira Luciana Genro como candidata a presidente acontece acontece que a partir de Macapá o atual senador Randolph Rodrigues e o prefeito de Macapá promoveram uma vergonhosa fraude em Macapá para ter maioria no congresso que impuseram a candidatura de Randolph Rodrigues e que após ele ter sido firmado candidato a presidente houve uma rebelião da militância nacionalmente e ele teve que renunciar a sua candidatura e então felizmente assumiu uma verdadeira representante do nosso partido a companheira Luciana Genro essa situação nos coloca pelo seguinte tanto Randolph como Clécio o prefeito fizeram alianças vergonhosas no estado do Amapá Randolph quando foi candidato ao Senado fez aliança com o candidato do PTB do Roberto Jefferson que era candidato a governador ora vejam essa situação quero colocar claro que nesse sentido o partido veio tendo na verdade um processo de luta interna com relação a esses senhores felizmente no final de semana agora tanto Clécio como Randolph saíram do PSOL se algo importante para o nosso partido é a saída desses dois cidadãos do PSOL sabem por quê porque não bastasse a aliança com o PTB na eleição para prefeito Clécio e Randolph fizeram alianças inclusive segundo turno sabe com quem com o DEM e com o PSDB o que é uma vergonha felizmente essa situação evita para nós vexames que nós venhamos passando no último período com Randolph Rodrigues no Senado e Clécio na prefeitura de Macapá Randolph Rodrigues na verdade prestando homenagem a Rede Globo posando para fotografias com Dilma Rousseff com Aécio Neves com Kassab isso tudo fazendo essas alianças fisiológicas que não de respeito ao nosso partido essa situação queremos dizer claro que além das alianças obviamente o Clécio loteou a prefeitura com setores de direita para poder governar a cidade de Macapá e por isso mesmo ele atacou os servidores públicos queremos colocar isso aí porque Clécio fez igualzinho a Dilma judicializando as greves perseguindo os trabalhadores que fizeram greves dando aumento vergonhoso abaixo da inflação e isso na verdade o levou a ser um dos prefeitos mais impopulares do país queremos colocar essa situação porque não aguentávamos mais ver em nosso partido essas duas figuras que nada tem a ver com a fundação do PSOL porque nós na verdade eu fui um dos que fui expulso do PT em 2003 junto com a Luciana e Luísa Luciana e Luísa Helena e Luciana Gerro justamente porque não aceitamos a política do PT porque não aceitamos a reforma da Previdência e nos enfrentamos com o governo de Lula e aí está a razão vejam todo o processo de corrupção que envolve hoje o governo de Dilma que já vem desde o governo do Lula que nada mais fizeram do que prosseguir com a política que Fernando Henrique deixou essa situação senhores para nós na verdade essa situação alegra toda a militância do PSOL porque eles na verdade vão tomar o seu rumo o rumo da direita e não o rumo da esquerda que é a verdadeira essência do partido socialismo e liberdade queremos colocar essa situação porque quando nós fundamos o PSOL foi justamente para enfrentar esta política de aliança que o PT veio fazendo as alianças com o PMDB as alianças com o PP de Maluf as alianças com o PTB de Roberto Jefferson tal qual eles fizeram lá em Macapá essa situação para nós e com certeza para a nossa militância nos deixa muito alegres alegres porque sabemos que não passaremos mais vergonha com esses personagens dentro do partido socialismo e liberdade porque nós não queremos mais figuras como Clécio ou como Randolph que na verdade tomaram o seu rumo e que na verdade vão continuar fazendo a sua política de elogio a Dilma a sua política de elogios na verdade a direita alianças com eles isso não é a cara do nosso partido nunca foi e eles entraram e para se manterem na verdade no último congresso como coloquei ainda agora fizeram na verdade fraudes vergonhosas para terem o Randolph como candidato a presidente mas a militância o rejeitou e agora todos nós a militância toda do partido socialismo e liberdade diz claramente algo que eles já deveriam ter saído antes mas que felizmente agora eles não fazem mais parte do nosso partido os dois eles que vão procurar a seara da direita para se abraçarem a ela porque com certeza não é o caminho que nós definimos para o partido socialismo e liberdade muito obrigado não havendo mais orador inscrito a presidência franqueia a palavra com a palavra o nobre vereador Babá senhores vereadores antes de mais nada nessa minha primeira parte da minha fala eu queria na verdade retomar não diria uma falha porque foi a luta de classes que me fez isso eu apresentei aqui a medalha Chiquinha Gonzaga para uma mulher fabulosa que é a doutora Márcia Romanatti e na época nós apresentamos todo o processo de justificativa nos requerimentos e no dia da entrega da medalha Chiquinha Gonzaga a esta mulher eu estava dentro do Ministério do Trabalho junto com os trabalhadores do Comperge que ocuparam aquele Ministério para defender os seus empregos infelizmente eu não pude participar aqui mas me orgulho muito de ter apresentado esta medalha porque esta mulher uma dentista da melhor qualidade que poderia estar na verdade gastando ganhando fortunas com a sua tarefa e ela destina parte do seu trabalho grande parte para dar atendimento a pessoas com AIDS pessoas deficientes não é certo? e por isso mesmo ela brilha constantemente e nesse sentido nós gostaríamos aqui de agradecer a doutora Márcia Romanatti justamente que criou uma fundação para poder atender a essas pessoas e merece o nosso aplauso e por isso mesmo nós queremos colocar aqui que esta medalha foi muito merecida agora o que eu queria colocar aqui senhores é que a história não perdoa ninguém principalmente aos corruptos e há um personagem nessa história no Rio de Janeiro chamado Eduardo Cunha esse senhor ele começou a sua trajetória irregular na corrupção sabe quando? junto com PC Farias lá no governo do Fernando Henrique Cardoso se vocês não sabem tinha um personagem chamado La Sálvia que era um argentino que fazia o que? fazia a lavagem de dinheiro para o PC Farias e o Eduardo Cunha trabalhava justamente para o esquema do PC comandado pelo La Sálvia e ele veio numa trajetória enganando muitos trabalhadores não é certo? enganando inclusive as pessoas que professam a religião na verdade que ele não acredita ele apenas engana a população porque se ele se diz na verdade evangélico ele está enganando justamente a população que acredita nessas religiões que estão aí e que nós defendemos agora a hipocrisia um dia ela cai não adianta querer chegar como chegou a presidência da Câmara está certo? que nós não podemos esquecer que o Zé Dirceu foi chefe da Casa Civil era a segunda pessoa do governo Lula e se envolveu na corrupção e foi parar na papuda a primeira denúncia contra agora ultimamente Eduardo Cunha foi justamente um dos delatores que afirmou na sua delação premiada que ele Eduardo Cunha recebeu 5 milhões de dólares para poder na verdade fazer a negociação com a construção de navios aqui nesse estado navios destinados a Petrobras não é certo? e que nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal faça uma investigação profunda porque agora aparece mais uma denúncia contra Eduardo Cunha que está aqui ao depor lobista diz ter feito pagamento em conta de Cunha a acusação é dos operadores do PMDB advogado de Eduardo Cunha advogado do deputado diz que isso nunca aconteceu mas vejam bem ele diz o que? que para aquisição pela Petrobras do campo de exploração em Benin na África a pessoa que lhe indicou a conta para o pagamento foi Felipe Diniz que Felipe Diniz era filho de Fernando Diniz que enfrentava as dificuldades econômicas na época e que a conta indicada para o pagamento pertencia a Eduardo Cunha mais uma denúncia de corrupção contra Eduardo Cunha por isso não adianta ele ir lá querer na verdade todo arrogantemente dizer que ninguém passará por cima dele se existe justiça nesse país se o Supremo Tribunal Federal efetivamente for julgar com seriedade todas as denúncias que estão acontecendo no Lava Jato com certeza o senhor Eduardo Cunha vai sair da presidência da Câmara para a Papuda ou quem sabe para um presídio aqui no Rio de Janeiro porque não existe na verdade local melhor para esses senhores do que no meio na verdade da bandidagem porque lugar de bandido é na cadeia e não das crianças todas que estão aí na verdade sendo retirada de ônibus colocadas para fora de ônibus para não virem lá do Jacarezinho para irem para a Zona Sul ou como ele fez questão de votar na Câmara do Deputado a redução da maioridade penal daqui a pouco não se expande se ele disser que ele quer apresentar um outro projeto para a que a maioridade penal certo se estenda aos 65 anos para poder ele ser livre da condenação obviamente estou colocando isso aqui porque nós sabemos que jamais isso aconteceria mas para mostrar claramente que esse senhor que foi virulentamente contra meninos meninas nessa faixa de 16 anos vocês viram ontem ou como a gente vê nas ruas meninos de 12 10 anos e que foram recolhidos dos ônibus e que até o momento as famílias não foram atrás deles porque são crianças que estão abandonadas na vida e abandonadas na vida justamente pela força dessa política que ao invés de destinar dinheiro para a educação para a saúde prefere destinar dinheiro como a Dilma Rousseff agora 1 trilhão 356 bilhões de reais para os banqueiros que ao invés na verdade de destinar dinheiro para a saúde e educação estão roubando dinheiro público e isso quebra com uma empresa importante como a Petrobras e esse senhor aqui está sendo denunciado pelo Ministério Público que nós esperamos que essa denúncia seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal para ele se transformar em réu para poder ser julgado e com certeza nós esperamos que seja condenado e é essa revolta que nos passa nesse momento justamente por saber que agora que estão denunciando que se pega juiz importante como o juiz Moro do Paraná aí agora estão querendo fatiar o Lava Jato para poder na verdade enfraquecer a investigação e não levar a última instância a condenação dos corruptos desse país porque é isso que a população espera não apenas a prisão do dono do Aldebrecht não apenas a prisão de várias figuras que estão sendo presas lá no Paraná mas em última instância a prisão de políticos que estão sendo também denunciados e um desses chama-se Eduardo Cunha como repito mais uma vez nós esperamos que a justiça e o Supremo Tribunal Federal as últimas consequências nessa investigação e se for as últimas consequências nessa investigação com certeza Eduardo Cunha sairá da presidência da Câmara para o presídio da Papuda em Brasília muito obrigado a palavra continua franqueada não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte o orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura que dispõe de 20 minutos um dois boa tarde senhor presidente vereadores vereadoras servidores dessa casa os que acompanham nas galerias dessa casa mais essa sessão legislativa queria iniciar na tarde de hoje iniciar a minha fala partilhando aqui os que estão presentes para aqueles que estão nos assistindo dos gabinetes iniciar saudando a bela iniciativa do vereador Eduardo Moura que apresentou o projeto que possibilita o trânsito pela linha amarela sem o pagamento do segundo pedágio no intervalo de duas horas essa medida é correta ela corrige uma distorção grave nós precisamos debater mais a situação da linha amarela o pedágio é um absurdo é um abuso é uma cobrança nos dois sentidos eu quero saudar essa iniciativa do vereador Eduardo Moura e quero partilhar que protocolei hoje na casa o projeto que eu entendo agrega a iniciativa do nobre vereador estendendo esse benefício não só para os veículos os condutores de veículos de passeio mas também os profissionais taxistas da cidade do Rio de Janeiro acho isso importante nós estamos quero ressaltar aqui essa iniciativa do debate com a linha amarela foi feita pelo vereador Eduardo Moura mas eu entendo que nessa casa na discussão e tenho absoluta certeza que o companheiro irá corroborar essa iniciativa de forma a enfrentarmos essa injustiça reproduzo aqui o texto fica alterado o artigo 1º da lei 5.980 de 23 de setembro de 2015 na forma que se segue ficam isentos do pagamento duplo de pedágio nas vias públicas municipais os condutores de veículos de passeio e os condutores de serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros táxi que transitarem no intervalo de duas horas essa lei entra em vigor na data de sua publicação 28 de setembro de 2015 vamos evidentemente imagino contar com a colaboração da casa para que ela possa ter celeridade e o mais rapidamente possível podermos utilizar esse direito seja como cidadão seja para aqueles que estão trabalhando na cidade do Rio de Janeiro dito isso dito isso senhor presidente e companheiros eu queria partilhar no dia de hoje a minha alegria a minha alegria de estar falando pela primeira vez nessa casa como não só um vereador que estava construindo a rede de sustentabilidade mas falando agora de fato e de direito como primeiro parlamentar da rede de sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro está aqui no nosso painel é com muita felicidade nós já temos o registro não é dessa construção a qual eu pude participar ativamente pude estar no seu primeiro encontro de fundação em fevereiro de 2013 pude dialogar e muito com minhas referências políticas querida Marina Silva querida e eterna senadora Luiz Helena estivemos juntos em fevereiro de 2013 no primeiro encontro nacional para iniciarmos a construção para nos lançarmos ao desafio da construção de uma alternativa que possa colaborar com as mudanças necessárias aos rumos da política brasileira esse encontro foi muito importante batalhamos enormemente sentimos na pele aquilo que hoje predomina nos espaços institucionais da política brasileira Marina teve o registro da rede negado negado as forças ocultas e explícitas da política brasileira atuaram com força objetiva mas a vida às vezes a vida às vezes é uma senhora incontrolável cheia de caprichos Marina num gesto de humildade se coloca na caminhada ao lado de Eduardo Campos a tragédia que o Brasil viveu com sua morte abrupta a coloca no lugar onde não queriam que ela estivesse não queriam que ela estivesse eu hoje nessa sessão falo mais uma vez dessa tribuna mas falo pela primeira vez com muito orgulho como vereador como militante como companheiro da rede sustentabilidade me lanço ao lado das companheiras Marina Silva e Luiz Helena me lanço nessa caminhada ao lado do querido companheiro Alessandro Molon eu eu iniciei minha militância em volta redonda era 1988 constituição sendo discutida debatida naquele momento animando animando e sendo animado nos espaços da diocese de volta redonda tendo como referência o querido bispo Dom Valdir Caleiros na pastoral da juventude em volta redonda onde caminhamos e participamos ativamente de um processo de discussão de apresentação de legislação os comitês populares constituintes em volta redonda pude conhecer a participação no Grêmio Estudantil no movimento estudantil secundarista ser dirigente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de volta redonda em volta redonda assistir a luta operária pulsando numa cidade operária em volta redonda como metalúrgico da Companhia Siderúrgica Nacional acompanhei resistir e discutir muito dos rumos que orientam a política brasileira hoje acompanhei a privatização da usina em volta redonda pude constituir as bases de minha militância a inquietação com a exploração do homem pelo homem a inquietação com aqueles que louvam e consideram o Deus mercado inquestionável em volta redonda pude aprender na luta concreta na luta real 9 de novembro 1988 o exército brasileiro ocupava a Companhia Siderúrgica Nacional e assassinava William Valmire Barroso estávamos lá resistindo em volta redonda pude ver um prefeito ser eleito pelo voto popular e ter um acidente de carro até hoje não explicado pude ver um memorial em homenagem a memória de operários assassinados porque resistiam e exerciam seus direitos ser explodido derrubado mas de volta redonda também vi coisas que aconteciam no Brasil que me traziam muita esperança vi eleição de uma mulher nordestina pobre na maior cidade da América Latina era 1988 e Luiz Herondina à época no partido dos trabalhadores se tornava prefeita da cidade de São Paulo querida Luiz Herondina trabalhei estudei fazia o pré-vestibular à noite vim para o Rio de Janeiro com o que sobrava de minha indenização para cursar ciências sociais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro tive o privilégio de poder me relacionar com profissionais da educação que entendiam que o espaço da educação pública era um espaço para além da universidade era um espaço para além da afirmação dos saberes era um espaço de construção de consciência crítica de diálogo sobre o Brasil era um espaço para se pensar as mudanças necessárias daqueles que teimam em seguir acreditando nos seus sonhos daqueles que acreditam e tentam praticar a utopia transformadora participei intensamente da campanha de Lula em 1989 e vi um senhor presidente eleito assumindo o poder e pude participar das lutas pelo impeachment desse corrupto Fernando Collor de Mello tive a honra de na Universidade Estadual do Rio de Janeiro poder fazer o mestrado estou concluindo agora o doutorado pude fazer o concurso para o Tribunal de Contas do Estado sou servidor público concursado do Estado do Rio de Janeiro estou vereador nessa cidade entendo esse espaço esse mandato como meio e não como um fim tenho uma relação de respeito com todos aqueles que atuam nessa casa independente das minhas divergências seguirei respeitando a todos e todas e seguirei combatendo o bom combate seguirei afirmando o que acredito pude com muito orgulho estar na primeira reunião de fundação do Partido Socialismo e Liberdade Associação Brasileira de Imprensa janeiro de 2003 ao lado da querida Luiz Helena ao lado do hoje vereador Babá de Luciana Genro fundadores do PSOL temos divergências olhamos o mundo de maneira diferente mas tenho muito respeito pelos companheiros tenho amigos que construíram e seguirão construindo o PSOL mas entendo que o Brasil precisa de um movimento para além das estruturas partidárias o Brasil precisa de um movimento político que possa constituir um campo democrático progressista que caibam que possibilite estar os que se filiam na tradição do socialismo do socialismo democrático os humanistas os que entendem que é importantíssimo fundamental é urgente para defender a vida no planeta terra enfrentar enfrentar a questão socioambiental nós precisamos estar ao lado de homens e mulheres que acreditem nos seus sonhos para além de nós mesmos afirmar valores afirmar posições políticas afirmar a nossa crença de que é possível mudar sim nem todos são iguais na política me mantenho recebendo meu salário de servidor público não sou melhor nem pior do que ninguém mas nem todos são iguais na política nem todos venderam a sua alma nem todos entendem que o parlamento que o executivo e os espaços públicos são para o enriquecimento privado nem todos eu acredito que é possível mudar o Brasil sim acredito não arredo o pé não acredito 2003 buscamos assinaturas construímos o PSOL 2006 a Luiz Helena é candidata à presidência da república tive a honra de participar da coordenação de sua campanha apresentamos o PSOL ao Brasil com um debate contra a reforma da previdência contra o voto no coronel Sarney denunciando os primeiros passos da corrupção no Brasil participamos da luta pelo fora Renan que hoje desgraçadamente para o Brasil voltou e comanda o Senado Federal discutimos que o PSOL seria um abrigo da esquerda socialista e democrática discutimos que era necessário construir um projeto para o Brasil para além de nós que não buscasse apenas afirmar-se a si mesmo que não se colocava como dono da verdade que entendia que era preciso refletir e pensar o Brasil com suas contradições estaduais com sua multiplicidade que precisava afirmar princípios e valores mas precisava acima de tudo exercitar a democracia exercitar aquilo que anunciamos como fim a nova sociedade as novas relações o mundo com mais liberdade humanismo com mais amor o mundo que possa enfrentar a hegemonia do capital financeiro que possa entender que o que acontece com os refugiados e imigrantes que chegam ao continente europeu não é diferente dos jovens negros que tentam chegar à praia do Rio de Janeiro ou dos que são exterminados nas favelas pra isso é preciso de muito mais pra isso é preciso de muito mais é com muito orgulho que pude ao lado da companheira senadora Luiz Helena ao lado do querido companheiro senador Randolfo Rodrigues ao lado eu falava aqui do querido companheiro Alessandro Molon referência política referência de minha trajetória hoje estou presidente da comissão de direitos humanos da câmara municipal do Rio de Janeiro Molon é uma referência sua atuação na assembleia legislativa sua atuação como parlamentar que entende que a ética no espaço público é uma obrigação sua referência e crença na mudança dos rumos do Brasil da nossa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro tenho orgulho de poder caminhar ao lado desses companheiros lembro aqui todos nós já ouvimos diga-me com quem andas e eu te direi quem és o Brasil não merece ter como presidente da câmara dos deputados alguém como o senhor Eduardo Cunha não merece o Brasil não merece precisamos de mais precisamos de mudar os rumos da política brasileira os desafios são grandes eu não tenho dúvida mas os nossos sonhos são muito maiores muito maiores poder falar dessa tribuna como mais um militante da rede sustentabilidade me enche de orgulho me enche de orgulho não por entender que a rede será ou na rede construiremos verdades inquestionáveis ou a organização que terá em si mesmo uma referência única exclusiva para as mudanças brasileiras não como parte de um processo que precisa ser muito maior do que nós mas nos lançando ao desafio de tentar exercitar essa construção com outro tipo de relação interna constituindo espaços horizontalizados abrindo debate com a sociedade possibilitando que homens e mulheres que teimam em seguir acreditando nos seus sonhos possamos sonhar juntos com outro Brasil quero agradecer muito aos companheiros que caminharam que coletamos assinaturas de sol a sol quero agradecer muito aos companheiros que resistem no espaço desse mandato na construção da rede no Rio de Janeiro na construção dessa organização em todo o Brasil outros virão eu não tenho dúvida que poderemos humildemente que poderemos dialogando olho no olho exercitando uma nova prática no espaço da política oferecer uma alternativa que possa se somar que possa contribuir para um projeto sustentável ambientalmente para um projeto sustentável economicamente para um projeto humanista que enfrente toda e qualquer forma de preconceito que enfrente homofobia que afirme os direitos civis um projeto que possa dizer não a exploração do homem pelo homem e dizer sim a mais justiça social a mais fraternidade são com essas referências que caminho em direção à rede caminho tendo aprendido com o passado mas caminho com toda certeza olhando para o futuro caminho entendendo que é na caminhada que se constrói o caminho caminho em direção à rede sustentabilidade com muitos homens e mulheres que tem nos seus corações o desejo de mudança de verdade do nosso Brasil que tem na sua trajetória na sua experiência nos espaços públicos a demonstração de sua coerência é um dia especial é um dia de celebração é um dia de alegria mas é também acima de tudo um dia de reflexão aqui na cidade do Rio de Janeiro em meio ao pulsar da alma carioca da alma carioca que se recusa a se calar da alma carioca que colocou milhões nas ruas encerrando a ditadura militar anunciando novos tempos da alma carioca que recebeu com tanto com tanto com tanto amor o gaúcho Leonel Brizola a alma carioca que foi tão generosa com a Lagoana e Luiz Helena dialogando com essa cidade onde pulsou o calor e a recepção a acriana Marina Silva é aqui nessa cidade palco do Brasil no Rio de Janeiro de todos os Brasis que poderemos humildemente contribuir para além de nós para além dessa cidade para mudar os rumos da política brasileira os desafios são grandes mas eu tenho certeza que os nossos sonhos são maiores tenho certeza que juntos sonhando juntos como diria o poeta transformaremos esses sonhos em realidade muito obrigado esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao prologamento a mesa dará ciência das proposições recebidas Requerimento número 1217 2015 Autores Vereadora Laura Carneiro Requeira a mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto a Cláudio Nascimento Silva superintendente de direitos individuais coletivos e difusos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados Esgotada a matéria do prolongamento Esgotada a matéria do prolongamento Passa-se a ordem do dia Solicitado pelo vereador César Maia Verificação de Coro Os senhores vereadores permaneçam em suas bancadas Primeira bancada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove senhores vereadores Segunda bancada Segunda bancada Três senhores vereadores Terceira bancada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete senhores vereadores Sete senhores vereadores Quarta bancada Quatro senhores vereadores Mesa um Com a presença do senhor vereador Chiquinho Na terceira bancada Vinte e cinco senhores vereadores Vinte e cinco senhores vereadores Acórum para dar continuidade Mesa mais um senhor vereador Vinte e seis vereadores Acórum para dar prosseguimento aos trabalhos Em tramitação ordinária Em segunda discussão Em votação Projeto-lei nº 676-2014 De autoria da vereadora Tereza Berger Que dispõe sobre a fiscalização Nos acessos da avenida Carlos Lacerda Linha Amarela E da outras providências Senhores vereadores Que aprova Permaneçam como estão Aprovado Dispensada a redação final Segue autógrafo Em tramitação ordinária Em segunda discussão Projeto-lei nº 689-2014 De autoria do vereador Jefferson Moura Que dispõe sobre o horário De funcionamento Dos equipamentos culturais Sob a administração da Prefeitura A matéria encontra sem votação Senhor vereador De que aprova Permaneçam como estão Aprovado Dispensada a redação final Segue autógrafo Em tramitação ordinária Em segunda discussão Em votação Projeto-lei nº 771-2014 De autoria do vereador S. Ferraz Que altera a lei 2.582-28 de outubro de 1997 Da outras providências Matéria de maioria absoluta Procedimento de votação nominal Ferraz Ferraz Votação nominal Com votação dos vereadores Está comigo A presença tem a honra De registrar a presença Da excelentíssima senhora Vereadora do município De Camalaú Paraíba Ao Denise Chávez Souza Honrado com a presença Em vossa excelência A presença de votação 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 Vou encerrar a votação Encerrada a votação Votaram sim 33 senhores vereadores Não 3 senhores vereadores O projeto está aprovado O projeto está aprovado Pela ordem A presença de votação A presença de votação A presença de votação Segue autógrafo Pela ordem O vereador Alexandre Esquieta Presidente Eu quero aqui externar A minha indignação Juntamente A empresa Lanza A que tem a concessão Da linha amarela Foi aprovada Na semana passada A lei do nobre vereador Eduardo Moura Que dá o direito De ir e vir No período de duas horas Pagando somente Uma tarifa E a Lanza Para dificultar Para que a lei Seja bem executada Só está colocando Somente um guichê Somente um guichê O trânsito ali Que já é caótico Perto da Praça do Pedágio Está três vezes pior Três vezes pior Quer dizer É direito do cidadão Do Carioca E a Lanza Dificulta O direito Que essa casa Através do vereador Eduardo Moura Aprovou O projeto de lei O que dá a entender Presidente O que dá a entender O que querem passar Para a sociedade Para o cidadão Para o cidadão Presa Lanza E eu quero sugerir Estou falando aqui Como usuário E eu quero sugerir A casa Uma audiência pública Uma CPI Uma comissão especial Para que a gente Possa avaliar Esses contratos Da Lanza Então eu quero deixar Aqui a minha A minha fala De repúdio Indignação Como a Lanza Tem tratado Os usuários Que pagam Um dos maiores Pedágios Mais caros Do Brasil Um negócio Da China Esse contrato De concessão Da Lanza Então eu quero sugerir Essa casa Vai aqui A minha fala De repúdio Junto a essa empresa Obrigado Presidente Pela ordem Pela ordem Eduardo Moura Senhor presidente Em relação Em relação Ao que O nosso Companheiro Esquerdo Relatou Agora Eu quero Dar ciência Aos companheiros Que nós Ontem Dia 28 de setembro Procuramos A justiça Mais uma vez E entramos Com um documento Para o procurador Geral da justiça Marfan Martins Vieira E Nós solicitamos Pelo presente Ofício Informo Que a concessionária Lanza Não tem cumprido De forma integral O disposto Da lei municipal No 5.890 2015 Que isenta De pagamento Duplo pedágio Das vias públicas Municipais Os condutores De veículos Que transitarem No intervalo De duas horas Pelos seguintes Motivos A sinalização A sinalização Utilizada Para informar Os usuários De seus direitos Não está sendo Efetuada De forma Satisfatória E eficaz Sendo de difícil Visualização Para os Condutores Que utilizam A via Concedida A concessionária A concessionária Não está incluindo Os taxistas Na isenção Dada Pela lei municipal Número 5.890 De 2015 Sob o falso Pretexto De que os veículos De aluguel A taxímetro Não se enquadram Na nomenclatura Abre aspas Veículos De passeio Fecha aspas Utilizada Pela lei Entretanto Sabe-se Conforme Entendimento Atenção A isso Entretanto Sabe-se Conforme Entendimento Consolidado No Superior Tribunal De Justiça Recurso Especial Que a tarifa De pedágio É estabelecida Pelo número De eixos Do veículo Este mesmo Este mesmo Posicionamento Encontra-se Diversas Resoluções Da Secretaria Municipal De Trânsito Como por exemplo Na resolução Número 2534 De 30 De dezembro De 2014 Que institui A recente Tarifa Bem como No próprio Contrato De concessão Entre Lanza E o município Do Rio de Janeiro Importante Destacar Que a própria Concessionária Pública Em suas Mídias E informativos Que a tarifa É calculada Pelo número De eixos Do veículo O que só Demonstra Seu profundo De respeito A lei E vigor Distinguindo O Ministério Público Como custos Lejes Sendo Incumbida A função Jurisdicional Da defesa Da ordem Jurídica E dos Interesses Sociais Adicionamos A instituição Com o fim Acionamos A instituição Com o fim De garantir O cumprimento Da lei Questão De discutível Benefício Para a coletividade Finalizo Portanto Colocando Meu gabinete A disposição De vossa excelência Renovando Os protestos De mais Elevada estima E distinta Consideração Vereador Eduardo Moura Senhor presidente Eu quero Encerrar Dizendo Que o problema Não é só esse Essa reação Que foi citada Aqui E que nós Todos sabemos Que está acontecendo Tentando Confundir Aos usuários Da lanza Pode ter Uma resposta Pior ainda Porque nosso Intuito Não é Ficar Sem pagar Somente Quando passamos Por duas horas Nosso intuito É que se cobre Em um sentido Somente No período De 24 horas Então Nós já estamos Realizando Um trabalho Para que isso Possa ser Conseguido Então Não Menospreze As munícipes Do Rio de Janeiro Não Menospreze Os vereadores Da casa Que são Representantes Desses munícipes Desses eleitores Que nos colocaram Aqui Não foi por acaso É porque confiam No trabalho Que é realizado Aqui Muito obrigado Pela ordem Em tramitação Ordinária Em segunda discussão Redação Do vencido Projeto De lei Número 113A 2015 Autoria Do Poder Executivo Que institui Incentivo A investimentos Na prestação De serviços De representação Realizado através De centrais De teleatendimento Estabelecida Nas áreas Que menciona E da outras providências Pela ordem Vereadora Tereza Berg Obrigada Senhor presidente Bom Eu quero me associar As palavras Do nobre Colega vereador Eduardo Moura E ressaltar o seguinte É um absurdo O que a Lança Vem fazendo Primeiro Descumprir Uma lei Que foi aprovada Aqui nesta casa Uma lei Que infelizmente Não atende Ao trabalhador E a população Do Rio de Janeiro Porque É um intervalo De apenas Duas horas O que nós temos É que Acabar Com Ex-famigerado Pedágio Duplo Que custa Ao contribuinte Cinco reais E oitenta centavos A Ponte Rio Niterói Tem um único Pedágio Baixou o valor Deste pedágio E a linha amarela Continua Com pedágio Duplo É um absurdo Tem um projeto Senhor presidente Eu quero esclarecer O seguinte Eu tentei Eu quis apresentar Um projeto Mas já existe Um projeto Nesta casa Tramitando Desde 2008 De autoria Do nobre Colega Vereador Chiquinho Que propõe Exatamente A cobrança De um único Pedágio Então eu proponho Que este projeto Seja colocado Em votação Eu acho Que é a hora Nós resolvemos Uma questão Que realmente Tem que ser Resolvida É um absurdo Que o trabalhador Tenha que pagar Aproximadamente Doze reais De pedágio Todos os dias Não dá E eu peço Encarecidamente Ao vereador Chiquinho Que coloque O projeto Dele Que prevê Um único Pedágio Em votação Ou então Nós vereadores Acho que qualquer Vereador pode Propor E enfim Ter esta iniciativa Obrigada senhor presidente Em discussão O projeto Não havendo Que queira Discutir Se há Discussão Em votação A matéria Existe Corte de maioria Absoluta Procedimento De votação Nominal Votação liberada Como voto Senhoras Vereadores Vocês Carabeش Jiménie Em votação Seu Senhoras 母 Có Moitos Obrigado. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1012 de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que disciplina o dever de transparência por parte de entidades privadas de utilidade pública ou não, que recebam recursos públicos a título de remuneração, subvenções, auxílio ou parcerias com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A matéria está em discussão pela ordem do vereador doutor Jair. A adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Como é que é? A adiamento por uma sessão. Por uma sessão. Está propondo adiamento por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam e que permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Bom, Paulo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, o projeto de lei 765-2014, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que determina que ônibus que realizam transporte coletivo em linhas reguladas, realizem desembarques passageiros fora dos pontos determinados da outra providência. Pela ordem do vereador Júnior da Lucinha. Senhor presidente, gostaria, faltou fazer uma emenda, até mesmo para dar um prazo, para mais de 90 dias, até para fazer todo o aperfeiçoamento das empresas, terem tempo de explicar isso também para os motoristas, então gostaria de pedir o adiamento por duas sessões. Proposto o adiamento por duas sessões. Senhores vereadores, que aprova e permaneça como estão aprovadas. Em tramitação ordinária e segunda discussão, o projeto de lei 780, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que obriga a inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educação no município do Rio de Janeiro, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor vereador, que aprova e permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, o projeto de lei 1104, de autoria da vereadora Laura Carneiro, que determina a requalificação urbana de área localizada na região denominada Saara, como circuito de compras da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor vereador, que aprova e permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, o projeto de lei 1165, de autoria do vereador Carlo Caiado, que dá o nome do jornalista José Alberto Gueiros a um lograduro público no município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor vereador, que aprova e permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, o projeto de lei 1179, de autoria do vereador Edson Zanatta, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor vereador, que aprova e permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, o projeto de lei 1223, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui a feira de estética, beleza e bem-estar, no calendário oficial da cidade consolidado pela lei 5.746, de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor vereador, que aprova e permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, a redação do vencido. Projeto de lei 708, de autoria do vereador Renato Moura, que inclui na lei 5.242, de 2011, a associação dos prestadores de serviços de saúde esportiva e cultural, pró-social, como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhor vereador, que aprova e permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e primeira discussão. Em votação. Projeto de lei de autoria do vereador, professor Rogério Rocal, que dá o nome de Réis, Cruzado e Cruzeiro Real, as atuais ruas projetadas A, B e C, no bairro do Rio da Prata, em Campo Grande. Em votação, emenda de número 1. Senhor desvereador, diz que aprova e permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhor desvereador, diz que aprova e permaneça como estão. Aprovado. Segue a redação final. Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão. Projeto de lei nº 1.253, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que dispõe sobre o tombamento do Palácio Rio, 450 anos. Imóvel localizado na rua Carolina Machado, 920, no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Não há vento que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria exige de escolha de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. A presidência submete. O projeto está pendente de requerimento de adiamento por uma sessão. Vou submeter a votação. Senhor desvereador, diz que aprova o adiamento e permaneça como estão. Aprovado e solicitada a votação nominal pelo vereador Tiago Carribeiro. Votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Votação liberada. Não há. Não há. Não há. Não há. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votou sim um senhor vereador. Não. São 26 senhores vereadores impedidos regimentalmente de votar o presidente. O requerimento foi rejeitado. Em votação. A presença do médio plenário é votação em bloco das emendas de 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, bloco de emenda. A matéria exige qual de maioria absoluta procedimento de votação nominal. Em votação, bloco de emendas 1 e 2. Como voto, senhores vereadores. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim, 27 senhores vereadores, não nenhum. Como voto, vereador Jorge Manaia, sim. 28. Jefferson Moura, sim. 29. Em votação, projeto assim emendado. Procedimento de votação nominal, mais uma vez. Votação liberada. Inscreva-se. Obrigado. 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 Em primeira discussão, projeto de lei cumprimentar 102 de autoria do Poder Executivo, que permite a regularização de loteamentos e grupamentos de edificações unifamiliares, bifamiliares, existente na 16ª R.A. nas condições que menciono e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, se há a discussão em votação. A matéria exigida de maioria absoluta. Vou submeter à deliberação do plenário a votação do substitutivo de número 1. Procedimento de votação nominal. Votação liberada como voto, senhores vereadores. Obrigado. 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 Bom dia. Votação liberada como votos, senhores vereadores. Rápido, meu. Ó, 124 tá aqui. Rápido, meu. Rápido, meu. Rápido, meu. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Votaram sim. E aí, 34 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, o projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Pela ordem. Pela ordem, novo vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de pedir a atenção de todos para lembrá-los que amanhã terá mais um debate público da frente parlamentar que trata do programa Carioca Local. Amanhã serão discutidos os projetos de lei complementar 123 e 124. Então, começaremos a debater especificamente a cada projeto. A secretária municipal de urbanismo já está confirmada. O secretário de governo, Pedro Paulo, também está confirmado. Fajado já está confirmado. Diversas entidades estão convidadas e algumas delas confirmadas. Os representantes dos sindicatos, dos porteiros, ex-zeladores dos prédios também estão confirmados. É muito importante a participação de todos para o debate exclusivo e unicamente para esses dois primeiros temas. O primeiro, o projeto de lei complementar 123, que estabelece as normas de incentivo à produção de unidades residenciais na cidade do Rio de Janeiro. E, se conseguirmos terminar totalmente esse projeto de lei complementar, avançaremos também para os projetos de lei complementar número 124. Então, conto com a participação de todos para amanhã, às 10 horas da manhã, no plenário dessa Casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Júnior da Lucinha. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vim aqui falar sobre a matéria que sai hoje na coluna da Berenice Seara, no Jornal Extra, dizendo que eu iria sair do partido, no blog também, contando sobre o descontentamento, sobre como se conduziu a eleição do Diretório Municipal de Estado do meu partido. Então, eu gostaria de, primeiro, esclarecer que eu não saio do PSDB, continuo filiado no PSDB, do qual sou filiado desde 1998, fui filiado no PSDB, desde os meus 16 anos, tenho uma história dentro do PSDB, junto com o Marcelo Alencar e o meu avô, Ferreirinha, da Administração Regional, ajudamos a alavancar os principais projetos da Zona Oeste, como a Avenida Cesário de Melo, que hoje, se o BRT é possível, foi graças ao Marcelo Alencar, Estrada do Monteiro, Estrada da Posse, enfim, várias obras importantes, tinha um compromisso de que, enquanto o Marcelo Alencar estivesse vivo, eu não sairia do partido, mas queria esclarecer que algumas coisas que saem também tem um fundo de verdade. Realmente, eu fiquei muito decepcionado, eu acho que o PSDB do Rio de Janeiro precisava de uma renovação, me coloquei à disposição para fazer parte da presidência municipal do PSDB e, infelizmente, um dia antes fui avisado de que não seria o presidente, acabei ficando como vice, pelo Luiz Paulo Corrêa da Rocha, da qual é um deputado que eu admiro, de um deputado pelo qual eu respeito e iniciei minha vida política ao lado da minha mãe. E o PSDB hoje vai por um caminho partidário muito ruim, que é um caminho partidário da política do café com leite, um caminho partidário de onde as pessoas que estão no poder não pensam em renovação, não pensam com uma cabeça jovem, pensam, principalmente, ainda como se fosse aquela caixinha de sapato com aquelas filiações antigas, aonde o deputado Otávio Leite, como presidente regional, pensa apenas em si próprio e não no partido. Então, queria reafirmar que eu estou filiado no PSDB, sou do PSDB, tenho uma história no PSDB, se tivesse que sair do PSDB também não teria nenhum problema, até porque, hoje, ao lado da deputada Lucinha, o trabalho que a gente construiu e o trabalho de fidelidade que nós tivemos ao Marcelo Alencar me permitiria a conjuntura, a musculatura política que hoje eu e a deputada Lucinha temos permitiria sair do partido, mas esse não é o caso, ainda estou filiado no PSDB, do qual me orgulho, de ao lado da minha mãe, do Marcelo Alencar, fazer parte da fundação, junto com o Fernando Henrique, da criação do PSDB. Então, queria fazer esse esclarecimento, presidente. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, o nome do vereador Chiquinho Brasão. Bom, gostaria de iniciar aqui agradecendo a todos os meus pares. Muito obrigado a todos os vereadores aqui, me ajudaram a aprovar aqui o substitutivo no projeto 102. Na verdade, não mexemos na essência do projeto. Ali apresentamos o substitutivo para corrigir ali que o início de tudo é no parcelamento realmente do solo, para que a gente possa, futuramente, aprovando em breve, em segunda, que os moradores, aqueles que construíram as suas residências, os condomínios irregulares de 20, 30 anos, 15 anos, que eles possam, através dessa mensagem que o nosso prefeito Eduardo Paes foi muito sensível, o prefeito encaminhou para esta casa e viu que, realmente, esses moradores que há anos lutam para regulamentar ali as suas residências, infelizmente, devido o início ser de uma forma irregular, não mais ser da forma correta, eles não conseguiam ali regulamentar as suas residências. E, nesse caminho, aprovamos hoje em primeira, se nós aprovarmos em segunda, nós daremos condições a essas pessoas, depois, regulamentarem cada um a sua casa, cada um vai regularizar o seu imóvel, através, justamente, dessa mensagem. Muito obrigado, obrigado, presidente, obrigado, líder do governo, obrigado a todos vocês, meus amigos vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, eu queria dizer ao vereador Júnior da Lucinha, que eu gostaria de estar dando as boas-vindas ao partido do PMDB, mas a bancada aqui, que está toda ansiosa por essa chegada, sabe que pode aguardar aí, pela janela, seis meses, para que V. Exª venha fazer parte desse grupo e será muito bem recebido por todos nós. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Aliás, sobre esse tema, eu conversei agora há pouco com o deputado federal, Luiz Carlos Ramos, e ele está me dizendo que foi sancionado a proposta de janela para mudança, sancionada pela presidente Dilma. Pela ordem, nobre vereador Júnior da Lucinha. Senhor presidente, agradeço as palavras da nobre vereadora Rosa Fernandes, mas a pena reafirmar que eu estou filiado no PSDB. E esse meu descontentamento, que não é apenas meu, queria também a nobre vereadora Tereza Berg, da qual eu me orgulho de ser minha líder, que me apoiou no partido, porque eu queria ser presidente do Diretório Municipal do PSDB, queria montar a chapa, a nominata do PSDB, a vereadora Tereza Berg faz parte, presenciou isso, só que, infelizmente, o meu partido não entendeu assim. Infelizmente, como eu disse, após a morte do meu líder, da qual eu admiro, e se hoje nós temos uma deputada estadual, Lucinha, e um vereador Júnior da Lucinha, é graças ao trabalho do meu avô Ferreria, em parceria também com o Marcelo Alencar. O Marcelo Alencar foi um dos maiores incentivadores para que a Lucinha entrasse na vida pública. Porém, o partido não entende muito dessa maneira, aonde a minha vida partidária, eu sou tolido do meu partido, aonde fui impedido de ser presidente do Diretório Municipal, do qual eu iria ser candidato à presidência, iria ter uma indicação unânime no partido, essa pessoa não veio, e em cima da hora, o Luiz Paulo Corrêa da Rosa, deputado estadual, foi eleito para ser presidente do Diretório Municipal. Eu fui avisado disso no sábado, 5 horas da tarde, quando a eleição seria no domingo. E a explicação que eu tive, que se não teria meu nome, não era consenso, que meu nome era vetado pelo deputado federal Otávio Leite. Então, eu queria reafirmar meu compromisso com o PSDB, da qual sou afiliado. A minha admiração e apreço pelo deputado estadual Luiz Paulo, do qual eu apoiei em duas eleições e retirei minha candidatura a vereador, que seria já no ano de 2008, porque apoiamos o Luiz Paulo. Só que, infelizmente, venho repetir, a política hoje partidária do PSDB ainda está no século passado, que é aquela política da caixinha de sapato das filiações, do qual o deputado Otávio Leite detém a maioria dos filiados e acha que pode fazer do partido o que bem entender. Então, eu gostaria de deixar esses esclarecimentos, presidente. A presença é conhecimento ao plenar de requerimento de autoria da vereadora Vera Lins, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a inversão da pauta da sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2015, para apreciação do projeto de lei número 1362 de 2015, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a proibição do uso de carro particular descadastrado em aplicativo para transporte remunerado de pessoas no município do Rio de Janeiro e da outras providências, logo após o projeto de lei complementar 102 de 2015. Senhores vereadores que aprovam e permanecem como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1362 de 2015, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a proibição do uso de carro particular descadastrado em aplicativos para o transporte remunerado de pessoas no município do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto recebeu emendas de 1 a 4, de autoria das comissões permanentes. A presença suspende a sessão por 10 minutos para a confecção dos avulxos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão pela ordem do vereador doutor Ivanite Melo. Sr. Presidente, eu gostaria de informar o seguinte, o senhor tem que observar que além dos vereadores que não obedecem o reculamento, já que não podem usar o microfone sem gravata e com traje normal, eles é que comparecem porque não têm interesse em realmente participar da reunião que se faz no plenário. Agora, eu verifiquei que tem um funcionário ligado a um gabinete de um vereador sem gravata e aqui dentro desse espaço do plenário. Eu não posso aceitar isso, Sr. Presidente. Isavu, se corta-se à disposição dos senhores vereadores. Em discussão, o projeto. Para discutir o vereador Paulo Messina. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Primeiro, subir e saudar a categoria que se encontra nas galerias. Sejam bem-vindos a essa casa mais uma vez. O projeto de lei em votação agora, o projeto de lei de autoria dos vereadores Vera Lins e Jorge Felipe, que decreta, a emenda original dele diz, dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para transporte remunerado de pessoas no município do Rio. E alguns outros artigos. Eu tomei a liberdade de conversar com a vereadora Vera Lins, também e com o deputado Dionísio Lins, sobre um conjunto de quatro emendas que eu gostaria de apresentar ao projeto. E elaboramos as quatro emendas, eu queria apresentar aos senhores e aos senhores essas quatro emendas ao projeto. Primeiro, agradecer aos vereadores das comissões que assinaram com a autoria, porque sem eles a gente teria, ao apresentar emenda, o projeto poderia ter saído de pauta. Então, o projeto não sairá de pauta, ele será votado agora, graças a esses vereadores que assinaram também na coautoria. Qual foi a preocupação principal aqui no projeto? A preocupação principal foi a seguinte, A emenda original, ele proíbe, o projeto proibiria, na emenda original, o projeto proibiria apenas os carros, os carros particulares cadastrados em aplicativos. Ou seja, carros particulares em qualquer outro meio estariam liberados. Então, a emenda é no sentido de proibir o uso de carros particulares para o transporte remunerado, independente, estando ou não em aplicativo. Se tiver em aplicativo é proibido, se não tiver também é. O artigo 2º é só uma correção, a emenda dos outros artigos são mais correções na redação. O outro fala que os veículos de que trata o artigo 1º vão ser fiscalizados pelo Poder Executivo, que é a Prefeitura, no intuito de coibirem a prática do transporte alternativo. E para efeitos, dessa lei também ficam proibidas as contratações e cadastros de estabelecimentos comerciais cujos serviços incluam o disposto no artigo 1º, ou seja, independente de estarem ou não cadastrados em aplicativo. Porque senão você vai proibir só os carros que estão cadastrados em aplicativos. E a guerra da categoria de táxi, eu entendo, todos entendem, que não é só, não é uma guerra táxi versus Uber, é uma guerra de trabalhadores versus piratas. Então, as emendas, então as emendas colocadas são nesse sentido de deixar clara a guerra. Ah, o Uber está ilegal, legal, então não pode. Agora, o hotel que cadastra o motorista também está proibido, ponto. A proibição é, nós queremos trabalhadores que estejam legalizados, que paguem seus impostos, que sejam fiscalizados pelo poder público, que tenham suas obrigações e que não têm medo da concorrência, só não querem covardia. Esse é o conteúdo das emendas. Obrigado e vamos aprovar o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, doutor Ivanide Mello. Senhor presidente, pela ordem. Já, já anunciei. Senhor presidente, senhores vereadores, Parece até que, devido à minha idade, eu me considero naturalmente já numa fase final de vida, sem a parte mental funcionando bem. Mas quero dizer que continuo com a parte mental funcionando muito bem. Tanto é que eu tenho agido durante toda a minha vida com esse comportamento. Agora, não posso aceitar numa Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, aqui, como parece para o plenário, um vereador com roupa de esporte. O senhor não é técnico de futebol, senhor presidente. E aqui, agora, até há pouco, tinha um vereador com camisa e com, naturalmente, com uma parte que ele coloca na cabeça que é de origem, naturalmente, daqueles que praticam a religião judaica. Portanto, eu quero dizer que alguns também continuam porque pensam que são intocáveis. Tem vereador aqui que vem com camisola e tem vereador que vem com camisa de futebol. Isso é um absurdo, senhor presidente. Plenamente apoiado. Alô? Plenamente apoiado, doutor Ivanide Mello. Tem toda razão. Desculpa a palavra, senhor presidente. Pela ordem do vereador Babá. Não, eu queria falar sobre o projeto. Quer discutir? Pode, por favor. Ocupa a tribuna. Senhor presidente, Eu estive conversando com os taxistas aí fora e tem algo que tem que ser garantido mesmo. É que nos hotéis, eles, na verdade, fazem contrato com determinados carros e proíbem que taxistas se aproximem dos hotéis, entendeu? Que é uma forma, na verdade, de contratar carros específicos para burlar a lei e eles, na verdade, ficam como se fosse, além da Uber, o contrato específico com os hotéis, em geral, acontece isso. Portanto, quero declarar aqui a minha posição, que é favorável, na verdade, para poder dar garantias taxistas, aos quais, inclusive, eu queria aqui dizer aos taxistas que cada vez mais vocês têm que aprimorar o trabalho dos taxistas, que isso é muito importante para poder atender de uma forma que a população que já pega os taxistas com vocês e que venham, que, na verdade, cada vez mais vocês possam aprimorar esse trabalho. Acho que isso é muito importante. Mas, nesse caso, é muito importante ressaltar que nós não podemos permitir, principalmente aqui no Rio de Janeiro, aonde os hotéis acham que podem fazer tudo, inclusive proibindo os taxistas de se aproximarem da frente dos hotéis para poderem manterem aqueles carros ali à frente. Portanto, queria aqui dar a minha posição, que já fui favorável anteriormente, a esse processo que atende a essa categoria, que são muitos, milhares, aqui no Estado. É isso que eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador escrito para discutir o projeto, declaro encerrada a discussão para encaminhar a vereadora Vera Lynch, autora do projeto. Senhores vereadores, presidente, primeiramente, eu quero agradecer a sensibilidade do nosso presidente que elaborou o parecer conjunto para que esse projeto fosse realmente logo votado, porque o anseio aí dos taxistas que estão na galeria é muito grande para que esse projeto seja aprovado. E nós já sabemos, hoje está aí no Jornal Globo, o prefeito Eduardo Paz realmente ficou sensível à classe e vai já proibir o Uber, não pode realmente o Uber funcionar, porque nem o nosso dinheiro ele aceita, aquilo é pago com cartão de crédito. Então, eu peço aos vereadores, vamos aí votar para que a classe, para a gente fique bem, o anseio deles é muito grande. Muito obrigada, presidente. Em votação, a matéria exige o coro de maioria absoluta, recebeu quatro emendas. A presença propõe a votação em bloco das emendas de 1 a 4. Senhores vereadores, que aprovam, que eu mereço como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Bloco de emendas de 1 a 4. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhor de vereadores. Obrigado. 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 Voto contrário. O projeto está assim emendado. Está aprovado. Vai a redação do vencido. Em terminação ordinária em primeira discussão. Projeto Lei nº 277 de autoria do vereador doutor João Ricardo, que dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitérios do município do Rio de Janeiro. pela ordem pela ordem do vereador Marcelo Ará rapidamente presidente fazer uma justificativa em cima do comentário do nobre colega vereador Ivanir de Melo com certeza o mais experiente dessa casa de leis e que tem mais tempo de política doutor Ivanir estava de manhã na rua desde 7 horas da manhã identificando os problemas da população e realmente fica complicado transitar na cidade de Terno mas o senhor tem razão isso não vai se repetir no meio dessa correria a gente acaba vindo rápido para votar e as vezes esquece de colocar uma gravata mas o senhor está coberto de razão esse erro não vai ser cometido novamente com todo respeito e carinho a explanação do senhor aqui no microfone e vivam os taxistas tamo junto vida longa é em discussão o projeto não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação senhor de vereador de que a própria mereça como estão aprovado retornará em segunda discussão passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 956 de autoria do vereador Márcio Garcia que dispõe sobre a presença de bombeiros civis nas edificações área de risco ou evento de grande concentração pública que é o nome do município do Rio de Janeiro da outra providência presidente deputado o vereador Márcio Garcia pediu-me que ele tinha um problema sério para resolver e pediu que eu solicitasse o adiamento da votação desse projeto por uma sessão para que ele estivesse presente aqui então pediu-me que solicitasse o adiamento por uma sessão? é proposto adiamento da discussão por uma sessão senhor de vereador de que a própria permaneça como estão aprovado em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 976 de 2014 autoria do vereador Raimond que amplia o horário de funcionamento da feira arte 3 na praça Sensperna Tijuca da forma que menciona em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação a matéria se discordo de maioria absoluta procedimento de votação nominal votação liberada como voto os senhores vereadores como voto os senhores vereadores presidência 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 vai encerrar a votação presidência vai encerrar a votação encerrada a votação presente se votando 15 senhores vereadores não acordam para deliberar nem para dar prosseguimento aos trabalhos a presidência antes de encerrar convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas está encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão A CIDADE NO BRASIL